Oi meninas, olha eu aqui de novo, vim aqui dar uma dica pra vocês como fazer esse tênizinho aqui, mesclando as cores, né, aqui eu mesclei vermelho e preto, porque esse aqui é do Flamengo, quando eu postei a foto desse tênizinho, bastante menina me perguntou como é que eu fiz, né, do jeito que eu intercalei as cores, se eu arrematei, fui fazendo, não meninas, eu não arrematei, ó, até vou mostrar como é que ficou aqui o lado avesso, né, ficou desse jeito aqui, ó, esse aqui é a base do All Star de 12 centímetros, então, no de 12 centímetros, meninas, tem 5 furos, o meu All Star, né, igual esse aqui, ó, esse aqui é de 12 centímetros, esse pontilhadinho já ensinei aí nos vídeos anteriores, é só você olhar, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, esse é o de 12 centímetros, eu faço 5 furinhos pra tá colocando os wilhós passando o cadacinho, tá? Mas aí, na hora que eu tiver fazendo, como o de 9 e o de 10 são 4 furinhos, eu vou tá explicando aqui na hora que for tá chegando na hora que tiver com os 4 furinhos aqui, ó, no caso, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Vou tá explicando, e aí, esse aqui é com 5, 1, 2, 3, 4, 5, tá certo, meninas? Então, ó, eu já fiz aqui, é, a base, passei duas carreiras do vermelho, né, fui até lá o final e voltei, tá? E agora, eu vou aqui pegar a linha preta, já vou fazer uma laçadinha aqui, assim, na linha preta, a linha preta, meninas, tô usando dois fios, por quê? Porque a tex dela é menor, tá? A gente usa um fio, um fio, usa, ó, linha 100% algodão, usar um fio se as tex for de 295 a 300, não altera o tamanho, né? E usar dois fios se as tex for menor, de 145 ou 151, usando dois fios vai dar aproximadamente a mesma tex de que um fio. Então, o vermelho, a cor vermelha, a tex dela é de 295 e a cor preta é menor a tex, por isso, tô usando dois fios, tá? Então, chegando aqui, né, cheguei aqui no final, eu vou fazer o quê? Uma correntinha, virar o trabalho com a linha para dentro, pular a casinha, vim no próximo, fazer um ponto baixo, faço duas correntinhas, pulo uma casinha pra fazer, aqui, esse aqui é onde passa o cadacinho, tá? Pulo uma casinha, venho no próximo, faço um ponto baixo, tá? No próximo, um ponto baixo, porém, eu não vou puxar ele dessa forma aqui, não vou puxar. Eu vou deixar as duas laçadas aqui, a linha vermelha já vou deixar assim, e vou pegar a linha preta, tá vendo que eu já deixei a laçadinha aqui, né? Essa laçadinha que eu vou passar aqui dentro. Aí, eu puxo aqui a vermelha pra ajeitar, tá? Essa vermelha, meninas, eu vou passar ela tudo aqui até chegar aqui do outro lado, porque eu preciso dela aqui do outro lado pra tá fazendo essa parte aqui, tá? Dos buraquinhos. Pode ver que o preto, ele não chega até o final aqui, ele só chega até aproximadamente aqui, né? E aqui continua sendo vermelho, porque aqui é onde eu coloco os ilhós, praticamente os ilhós meio que casam assim, né? Nessa parte aqui. Então, eu vou levar a linha vermelha até lá do outro lado, passando aqui os pontos baixos. Essa linha aqui, eu deixei ela pra esconder por último, tá? Pra esconder por último. Então, aqui, ó, você viu que eu passei a laçadinha aqui, né? Como se fosse pra fazer o ponto baixo, aí eu passei a laçadinha preta. Então, eu vou aqui, fazendo agora pontos baixos, ó. Porque essa laçadinha que eu passei, eu quero que ela fique em cima do ponto baixo preto, que eu fiz de preto aqui, entendeu? Essa luz minha aqui é um problema. Comprei um tripeto esperando chegar, pra ver se melhora essa iluminação aqui. Aí, agora, eu vou fazendo aqui, ó, ponto baixos, né? Vou fazendo ponto baixo, tá vendo que a linha vermelha tá ficando por baixo. Tá ficando por baixo. Isso aqui você pode fazer em qualquer cor que você quiser, intercalar as cores, tá? De time, do palmeira, verde com branco, né? Aí, vai do gosto da cliente. Então, meninas, eu vou fazendo aqui e vou deixar lá do outro lado cinco casinhas. Porque, ó, se eu for contar aqui, eu pulei uma, aí eu fiz, eu pulei uma, fiz um ponto baixo, aí pulei uma pra fazer o buraquinho do cadastro e fiz um, dois. Então, eu vou deixar cinco casinhas aqui do outro lado. Quando eu deixar aqui as cinco casinhas fazendo com o preto e a linha vermelha chegando aqui, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Cheguei aqui, ó, deixei cinco casinhas aqui no final, ó, contando aqui que é a primeira. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, se eu for fazer aqui o ponto baixo com vermelho, vai dar, não vai dar muito certo. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Eu vou soltar aqui, vou deixar somente essas duas laçadinhas aqui, deixa eu pegar aqui, ó, como se eu fosse fazer aqui o ponto baixo, porém, eu não vou laçar aqui, né? Eu vou deixar a linha preta pra baixo e vou fazer o quê? Vou laçar com a linha vermelha, tá? Aí, eu vou fazer aqui, ó. E a linha preta não fica, a linha preta fica assim, ó, aqui. Desse jeito aqui, eu não vou passar ela pra cá, não vou passar em cima dela aqui, não. Então, ó, deixo ela pra lá, né? Aí, venho aqui e faço, ó, um ponto baixo. Opa, não gasguei aqui. Então, venho aqui e faço um ponto baixo, outro ponto baixo, duas correntinhas, pulo uma casinha. E aqui, eu faço como? Uma diminuição aqui nessa última, tá? Uma diminuição de ponto baixo. Uma diminuição de ponto baixo. Ficou a casinha. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou virar, vou fazer uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo aqui essa casinha, né, da diminuição. Dentro aqui, faço um ponto baixo. Dois. E agora aqui, eu não vou pegar a linha vermelha, eu vou pegar a linha preta, certo? Vocês vão entender, conforme vocês estão assistindo, vocês vão entendendo por quê. Eu não vou pegar a linha vermelha, eu vou passar a linha vermelha assim, por debaixo daqui, tá? Deixa eu soltar a minha linha mais um pouco aqui. Vou passar ela assim pra baixo, tá vendo? E a preta aqui por cima. E agora, eu vou pegar e fazer... Uma... Tá vendo? Fiz a correntinha. Aí, eu vou puxando aqui suavemente pra tá arrumando. E agora, eu vou trazer o vermelho aqui de volta e vou passando esse... E vou passando os pontos baixos de preto. Entra aqui no próximo, faço um ponto baixo. Vou passando esse ponto baixo aqui. Voltando com a linha vermelha por baixo, tá vendo? Ó, aí, meninas, conforme vocês forem fazendo, vocês vão dar uma olhada, vai olhando aqui assim, ó, se a linha vermelha tá ficando, é, aparecendo. Aí, você dá uma leve puxadinha, uma leve puxadinha assim, pra ela voltar e ficar bem aqui dentro certinho. Porque na hora que você faz, às vezes, a linha fica um pouco folgada lá, né, essa linha vermelha, aí acaba ficando desse jeito aqui, ó, tá vendo? Eu não puxei pro lado de dentro, porque pro lado de dentro não mostra, mas, às vezes, pode ficar assim pro lado de fora aqui. Então, eu vou fazendo aqui esses pontos baixos até quando eu estiver chegando aqui próximo dessa carreira aqui, tá? Do preto. Meninas, ó, cheguei aqui, o último ponto baixo do preto, né? Então, eu também vou ter que fazer aquele mesmo esquema que eu fiz lá na ponta. Só as duas laçadinhas, vou passar a linha preta aqui para baixo, né? Vou pegar a vermelha. Ó, pegar a vermelha e vou fazer aqui a laçada. Aí, eu venho aqui e vou fazer um ponto baixo, outro ponto baixo. Aí, aqui eu entro no buraquinho. Essas partes aqui da diminuição do cadastro é igual dos outros vídeos que eu já ensinei, tá? Entro no buraquinho, venho aqui naquela correntinha que fizemos pra virar e faço uma diminuição, certo? Então, aí, agora, chegou a vez de fazer a carreira de vermelho, né? Já fiz a preta, agora é a vermelha. Na vermelha, não vamos passar a linha preta até o final, não. Porque ela só vai de vermelha, né? Até o final, faço aqui até o fim e volto fazendo vermelho novamente. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha, no próximo um ponto baixo, faço uma, duas correntinhas, pulo aqui a casinha, venho aqui no próximo um ponto baixo. Então, ó, vou fazendo aqui os pontos baixos, tá? E a linha preta ficou aqui, no início, tá? Se caso você quiser já esconder essa pontinha pra não ficar te atrapalhando, já pode esconder, pra não ficar uma fio zarada aí te perturbando, né? Então, eu vou fazer o meu aqui até lá no final, até aqui, aí eu volto pra gente continuar. Ó, cheguei aqui do outro lado, né? Sabemos que temos que deixar três casinhas pra fazer o buraquinho do cadastro. Então, ó, uma, duas, três. Então, eu faço uma, duas correntinhas, pulo a uma, venho aqui, laçada, e aqui na onde fizemos a correntinha, outra laçada e uma diminuição de ponto baixo. Aí, agora, uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a casinha da diminuição, venho dentro do buraquinho, ponto baixo, e volto fazendo pontos baixos até na outra ponta. Quando chegar lá na outra ponta, eu volto pra gente continuar. Ó, chegando aqui na ponta, né? A linha preta tá aqui pra baixo ainda, eu tô chegando aqui na ponta. Então, aqui é mais um ponto baixo ainda. Entro no buraquinho do cadastro, laçada, venho aqui dentro da correntinha, outra laçada e a diminuição. Aí, agora, faço uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo aqui a casinha da diminuição, venho no próximo, um ponto baixo, uma, duas laçadinhas, pulo uma casinha, no próximo, um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo. Só que aqui, nesse segundo ponto baixo, não vamos puxar as duas, a laçadinha vermelha. Temos que puxar a laçadinha fazendo de preto. Então, eu vou trazer a minha linha até aqui em cima, sem puxar, só vou colocar ela assim, ó, rente, né? Tá vendo? Não vou puxar muito, colocar ela rente aqui. E fazer a laçadinha aqui com a preta. Fiz a laçadinha com a preta, puxo suavemente o vermelhinho só pra ajeitar aqui o ponto baixo. E agora, eu vou fazendo aqui ponto baixos com a linha vermelha embaixo, novamente. Só a linha vermelha que vai, né? Aqui por baixo. Que eu preciso da ponta, da linha vermelha pra tá fazendo essa parte aqui do outro lado, né? Então, ó, aí eu vou levando a linha vermelha até lá do outro lado. Oxe, tô toda hora trompando na agulha, faz tempo que eu não trompava. Então, tô levando a linha vermelha aqui por baixo. Até quando chegar aqui, tiver, tiver cinco casinhas. Então, aqui, ó, uma da correntinha, duas, três, quatro, cinco. Quando tiver cinco aqui, ó, casinhas eu volto pra gente continuar. Prontinho, ó, já cheguei aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Lembrando que aqui, nesse último ponto baixo, eu até posso fazer ele pra não se perder na hora de contar. Mas ele aqui do último, eu tenho que deixar só as duas laçadas, né? Deixar a linha preta pra trás aqui, subir a vermelha pra fazer a laçada. Aí, faço um ponto baixo, dois. Agora, duas correntinhas, pulo uma casinha, entra aqui uma laçada, no próximo, outra laçada. E a diminuição aqui, né? Pra tá virando. Mais um buraquinho de cadastro. Então, já temos um, dois, três. Faço uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira aqui, casinha. No próximo, um ponto baixo. Mando aqui, um ponto baixo. Aqui serão três, ó. Um, dois. No terceiro, não vou fazer com vermelha. Tem que fazer com a laçada preta. Então, a linha passa aqui, ó. Pra trás. Desse jeito. Subra a preta. E faço aqui a laçadinha. Tá? Puxo aqui com cuidado a vermelha, só pra ajeitar o ponto baixo. E agora, seguimos fazendo ponto baixos, escondendo a linha vermelha novamente. Tá vendo? Ó. E vou, sigo fazendo, até chegar aqui, ó. Pronto, ó. Cheguei aqui, fiz o último ponto baixo em cima do preto. Como é o último, eu tenho que soltar aqui, né? Os dois fios. Passo aqui pra trás. Subo com a vermelha pro outro lado. Pra fazer a laçada. Né? E o preto fica aqui. Aí, venho aqui e faço. Um. Dois pontos baixos. E aqui, a diminuição. Entro no buraquinho do cadastro. Entro aqui onde eu fiz aquela correntinha. E uma diminuição. Tá? Agora, se fosse no malstarzinho de quatro furinhos de cadastro. Então, aqui já temos um, dois, três. A próxima carreira aqui do vermelho, já seria a quarta, né? Já seria a quarta casinha do cadastro. Então, o que você já poderia fazer? Cortar essa linha preta, arrematar e esconder ela aqui. Como ela é de cinco passadores de cadastro aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu fiz mais uma carreira de preto. Então, por isso que eu não vou arrematar. Mas, se fosse só com quatro, ela iria ficar desse jeito aqui, ó. Igual a fotozinha que eu postei no meu Instagram. E todo mundo ficou perguntando. Foi o de nove centímetros que eu fiz na época, tá? Aí, ele ficou desse jeito aqui, ó. Aí, ele vai ficar um, dois, três, quatro. Porque daí, ó, vai ficar duas de preta e três de vermelha. Aí, eu ia fazer o vermelho normal e arrematar ele aqui na ponta, né? Então, como é a de cinco, eu vou refazer novamente agora a carreira de vermelho. Essa carreira seria como se fosse a última do tamanho nove e de dez. Esse aqui é como se fosse o tamanho onze e doze do All Star, tá? Então, a linha preta vai continuar aqui, eu não vou arrematar. Uma correntinha, vira o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira casinha. No próximo, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Pula uma casinha. No próximo, ponto baixo. E eu vou até lá no final, né? Fazendo ponto baixos. Quando tiver cinco casinhas lá... Toda hora eu tô trompando. Quando tiver cinco casinhas, eu volto pra fazer o buraquinho do cadastro. E a linha preta continua aqui, tá? Se fosse no tamanho nove e dez, você iria arrematar e esconder ela. Perdão, tá, meninas? Eu falei que quando tiver cinco casinhas, eu iria voltar. Na verdade, a gente só precisa de três pra fazer o buraquinho do cadastro. E a diminuição, né? Pra tá voltando. Então, ó. Já tô chegando aqui no... Tem três casinhas. Uma, duas, três. Então, agora eu faço duas correntinhas. Pula aqui do buraco do cadastro. Laçada. Entra na onde fez aquela correntinha. Outra laçada. E a diminuição. Então, ficou um, dois, três, quatro buraquinhos já. Então, agora, uma correntinha. Vira o trabalho com a linha para dentro. Pula aqui a casinha da diminuição. Entra no buraquinho. Um ponto baixo. E volto fazendo pontos baixos até aqui no último... Até aqui no buraquinho, tá? Cheguei aqui, ó. No buraquinho. Laçada. Entra aqui na correntinha. Outra laçada. E a diminuição. Então, se fosse num sapatinho de nove e de dez, eu iria fazer aqui uma correntinha, cortar e arrematar. Já ia ter escondido essa linha preta aqui, arrematar e esconder. Então, se fosse de nove e de dez, iria ficar desse jeito aqui. E aí, você iria arrematar e passar aqui, né? Uma carreira, assim, de pontos baixos aqui na parte da onde passa o cadastro. E passar mais uma aqui na parte de cima e descer aqui. Eu vou mostrar isso no final, quando eu estiver fazendo a última carreira desse aqui. Então, agora, esse que eu vou continuar fazendo aqui é no tamanho de onze e de doze. Então, vai ser o mesmo esquema, tá vendo? Que fizemos aqui pra poder subir a linha. Vai ser do mesmo jeito que fizemos aqui. Então, já fiz uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha. No próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo uma casinha. No próximo, um ponto baixo. No segundo ponto baixo, eu não puxo a cor vermelha. E sim, puxo a cor preta. Então, eu subo aqui com a linha preta. Sem puxar muito, né? E faço aqui a laçadinha. Aí, com a vermelha, eu dou a puxada só pra arrumar o ponto baixo, que ele acaba afrouxando um pouquinho. E agora, eu vou fazendo pontos baixos. Eita! Vou fazendo pontos baixos. E a linha vermelha vai passando por baixo também. Aqui, ó, tá vendo? Eu faço ponto baixo e a linha vermelha vai por baixo. Então, eu vou fazendo esse aqui até quando tiver... Agora sim, até quando tiver cinco casinhas, né? Precisamos de cinco casinhas. Quando vem na cor preta, precisa de cinco casinhas, tá? Quando tiver aqui com uma, duas, três, quatro, cinco casinhas, eu volto pra gente continuar. Prontinho. Temos aqui as cinco casinhas. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, nesse último ponto baixo, o que que eu faço? Eu solto aqui, porque eu tenho que fazer a laçadinha de cima aqui, ó. Em vermelho. Então, eu solto, deixo a linha preta pra trás, pego a vermelha e subo aqui e faço a laçadinha, né? Aí, eu venho, um ponto baixo, dois, uma, duas correntinhas, pulo uma casinha e faço aqui a diminuição. Laçada. Aqui na correntinha, outra laçada e a diminuição. Tá? Então, agora eu faço uma correntinha, viro o trabalho com a linha para fora, pra dentro, perdão. Pulo aqui a casinha da diminuição, dentro do buraquinho, um ponto baixo. Dois. E aqui, eu não vou puxar com a linha vermelha, né? Aqui, vou puxar com a linha preta. Então, a linha vermelha passa aqui pra trás. E a linha preta vai pra lá, pra eu poder fazer a laçadinha. Então, eu puxo aqui a vermelha suavemente, ó, laçadinha. Puxo a vermelha só pra arrumar o ponto baixo. E volto trazendo a vermelha aqui por baixo. Então, faço aqui o ponto baixo. Mesma coisa que eu fiz nessas outras três aqui, tá? Caso você não conseguiu entender essa troca de cores aqui, volta o filme, assiste... Volta o filme! Volta o vídeo aula e olha com calma. Repete novamente, olha com calma e vai tentando fazer, tá? Eu confesso pra vocês que quando eu fiz a primeira vez, foi tudo legalzinho. Aí, eu fiquei uns dias sem fazer, não, acabei não gravando. Eu fui fazer novamente, eu apanhei pra fazer. Pra tentar lembrar. Aí, lembrei e falei, agora eu vou gravar pras meninas, né? Que eu falei que assim que eu tivesse a próxima encomenda, eu iria gravar. E aqui estou eu gravando pra vocês. E foi legal que foi num tamanho de 12 centímetros. Assim, eu consegui ensinar nos quatro tamanhos pra você tá fazendo, tá? Então, eu vou chegar até aqui na linha preta aqui. Último ponto baixo e volto pra gente continuar. Cheguei aqui no último ponto baixo. Então, se ele é o último ponto baixo aqui, né? Em cima do preto, do último ponto baixo preto. Eu tenho que tirar essa laçadinha, né? Passar ela aqui pra dentro. E o vermelho pra lá, pra mim fazer a laçadinha em vermelho. Então, aqui é a laçadinha. Aqui no próximo, um ponto baixo. Dois. Aqui um entra. E aqui na correntinha, entra a diminuição. Uma correntinha. E agora, eu já posso até cortar aqui o vermelho pra arrematar, tá? Porque já deu os cinco furinhos. Ó, já cortei aqui o vermelho, arrematei. Vou pegar agora e vou arrematar o preto. Ó, vou cortar um pedaço assim. Vou arrematar e vou esconder esse aqui e esse outro fiozinho. E aí, eu vou voltar pra gente passar aqui a última carreira aqui em volta, tá? De vermelho. Prontinho, arrematei. Ó, escondi. Ah, esse aqui fica assim mesmo, aí ele fica pro lado de dentro. Não machuca o bebê, né? Não machuca. E agora, vamos passar aqui, ó. Pegar aqui a linha vermelha, eu vou passar de linha vermelha, né? Porque, como eu fiz, deixando as laterais aqui vermelhas. Então, eu vou passar. Eu entro aqui onde começamos, né? Aí, faço uma correntinha, venho aqui e faço um, dois pontos baixos. Entro no buraquinho aqui, ó, tá vendo? E faço um ponto baixo. Entro aqui um, dois pontos baixos. Entro no buraquinho, outro ponto baixo. Um, dois, entro aqui no buraquinho, outro ponto baixo. Um, dois, entro no buraquinho, outro ponto baixo. Aqui, um, dois, entro aqui no buraquinho, outro ponto baixo. Aqui, né, no caso é o primeiro ponto baixo, eu faço dois pontos baixos dentro da mesma casinha. Tá? Só pra virar bem bonitinho aqui. E agora, eu vou fazendo ponto baixo. Eu tô até escondendo aqui a minha linha do arremate, né? Do final. Tô escondendo aqui. Ó. Aí, depois que eu já escondi, né? Eu puxo aqui, já corto ele também pra não me atrapalhar, pra não ficar atrapalhando. E vou fazendo agora os pontos baixos aqui, tá? Vou fazendo todo aqui em volta. Aí, aqui nesse último, eu faço dois pontos baixos também dentro dessa casinha. Desço do mesmo jeito que eu fiz aqui do outro lado, né? Desço aqui, dois pontos baixos, entra na casinha, um ponto baixo. Assim vai. E aqui, eu faço dois pontos baixos e um ponto baixíssimo aqui e arremato. Tá certo, meninas? Prontinho, meninas. Ó, fiz aqui, né? Do jeito que eu falei. Fechei ponto baixíssimo e agora eu vou cortar pra arrematar, né? Aí, puxo aqui no mesmo lugar. Eu sempre uso a agulha menorzinha, um ponto vinte e cinco, pra me ajudar na hora dos remates. E a agulha da bundona, né? Que é aquela agulha de tapeçaria. Essa aqui também, ó. Aí, aqui você pode arrematar e esconder as linhas, tá? Então, ele ficou dessa forma aqui, meninas. Ó. Eu já estou doida pra ver de outras cores, de outros times aí que vocês forem fazendo, né? Faz e mostra pra cliente um de exemplo, né? E aí, a parte da língua, eu não fiz mesclado. Eu fiz ela na cor vermelha mesmo. Fiz em pontos altos, né? Igual eu já mostrei no vídeo lá anterior que eu ensinei do pontilhadinho do All Star, né? Então, eu fiz em pontos altos. Eu vou de ponto alto, volto de ponto baixo. Vou de ponto alto, volto de ponto baixo. Igual as línguas que eu faço dos outros sapatinhos. Então, pra vocês localizarem qual é o tamanho que eu fiz aqui, ó. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras de ponto alto. Aí, no total, finalizando com ponto alto e ponto baixo, ponto alto e ponto baixo, ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreiras, tá? Aí, depois que você fez aqui, você molda ele, né? Molda ele bem bonitinho com a misturinha. A misturinha é água e amaciante de roupa, certo? Coloca aí a palmilhinha que você pode tá comprando com a Karina ou você pode tá confeccionando a sua palmilhinha. Aqui no meu canal, meninas, eu tenho diversos vídeos, tá? Na parte de dicas, né? Lá que você pode aprender a fazer a sua própria palmilhinha, né? Você pode fazer os cadacinhos, que é um cadacinho tipo de cordãozinho também. Porque aqui, ó, você pode tá fazendo sem ilhós e sem os cadastros, né? Sem os ilhoses, caso você não tenha condição de comprar os ilhoses do Emílio. E sem esses cadastros aqui também, que é do Emílio. Então, você pode tá fazendo com o cadastro próprio de crochê, que eu ensino também aqui no canal pra fazer, tá? Ah, eu não vou fazer esse modelo porque eu não tenho ilhós, não tenho cadastro. É coisa da sua cabeça, você pode fazer assim, tá bom? Então, aí, meninas, aqui o emblema é o do Flamengo. Não tô com nenhum emblema aqui do Flamengo aqui. Deve tá lá na minha caixa, lá embaixo. Não tem nenhum do Flamengo aqui, fácil. Aqui, o emblemazinho é do Flamengo, do Recebidos da Karina, Aviamentos. A Karina é o que faz pra mim os emblemazinho, tá? Todas as minhas parcerias tem aqui na descrição do vídeo. É só você clicar na descrição que vai tá explicando lá o que cada parceria fornece pra mim os materiais, tá? A etiqueta é com a Clix Etiquetas, tá? As caixinhas de acetato é a Set Place, que me fornece aquelas caixinhas transparentes. É, não tenho nenhuma montada agora aqui. Tenho sim uma aqui que tá montada. E até, ou isso, já tive o flash. Eu até guardo as palmilhinhas, enquanto de uma encomenda para a outra a cliente não se resolve, eu vou fazendo palmilhas, tá? Ou palmilhas, não, perdão. Só linha de nove centímetros. Então, essa aqui é a caixinha que a Set Place manda pra mim. Caixinhas favoritas. Então, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostou, fez, deu certo, conseguiu fazer, posta aqui no grupo do Facebook. O grupo chama Grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento, tá? Lá você pode postar foto dos seus trabalhos. Ou você pode tá postando nas redes sociais e usando a hashtag Yarinha Nascimento, Yarinha com Y. E tem o Instagram do canal, que se chama arroba canal ponto Yarinha com Y ponto Nascimento. Esse é o Instagram aqui do canal, tá bom, meninas? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.